Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, público aqui presente, os ouvintes da Rádio Costa Oeste, internautas, meu muito boa tarde. Hoje o assunto, a pauta é grande, mas o tempo é curto. Então, vamos focar mais aqui, principalmente, não é ser repetitivo, mas vamos tratar do que já está sendo tratado, principalmente sobre a emoção que a mesa, os vereadores apresentaram aos alunos da Escola Pestalozzi, também sobre os projetos que irão ser votados, sobre essa recomendação do Ministério Público, e também sobre as eleições nas escolas municipais. Primeiro, sobre a questão da Escola Pestalozzi, eu quero ser repetitivo e falar, falar agora para um público maior, porque tem aqui as pessoas aqui no plenário, e também aos nossos ouvintes, sobre a participação importante, enfim, da instituição, da associação, mas principalmente dos colaboradores que trabalham, que fazem com amor o trabalho, para que nós conseguimos obter o êxito, principalmente ali nos jogos que tivemos, a pouco, as vitórias, também na questão da saúde, na questão do assistencialismo, as famílias, é o mais importante de tudo, continue trabalhando com amor, que eu tenho certeza que o sucesso será garantido. Obrigado, Cris, também, por essa, por essa encarada que você deu, porque não é fácil, sem ser remunerada, mas com amor, ao que você está fazendo. Obrigado. Quero aqui falar sobre a recomendação que foi lida pelo nosso secretário, do Ministério Público. Primeiro, eu vou até, não corrigindo, mas dizer ao vereador Claudemir, que o Ministério Público não aconselha. Ele recomenda ou ele move a ação. Não tem duas coisas. Para explicar aqui aos nossos ouvintes, na verdade, nós somos os poderes independentes, legislativo, executivo, judiciário, enfim, o Ministério Público tem enxergado, ao longo dos anos, principalmente aqui no nosso município, alguns erros sobre a questão das diárias, executada pelos parlamentares, pelos políticos, pelos servidores públicos, enfim. Diante disso, nós vemos nos deparando frequentemente com algumas situações, ex-vereadores sofrendo ações, por conta das diárias que faziam, sem justificativa. Isso que foi mandado agora aqui, essa recomendação, não diz que nós somos obrigados a atender. Não diz. Desde que nós fazemos o certo. Vossa Excelência. Então, o problema é para quem faz errado. Então, eu digo aos nobres pares, ao longo desses 11 anos que estou na legislatura, eu não tirei nenhuma diária. Eu não fiz nenhuma diária. Então, eu não me preocupo nem um pouco com recomendações administrativas do Ministério Público. Ao contrário, ao longo desses anos, eu fui identificando algumas situações de erro, que talvez, supostamente, alguém estava se beneficiando com dinheiro público, encaminhei várias, várias situações para conhecimento do Ministério Público sobre as ações de alguns políticos irresponsáveis. Essa foi a minha contribuição quanto fiscal dessa casa, fiscal do dinheiro público, e com respeito, é claro, a cada cidadão que trabalha para pagar os seus impostos. Então, está aqui essa recomendação. É importante que a mesa, que a presidente faça uma análise junto com a nossa equipe jurídica, para talvez ajustar mais algumas coisas. Mas eu tenho certeza que nessa legislatura as coisas estão caminhando certo. o tanto que eu não vi e que, se eu chegar a ver, eu vou, com certeza, falar à nossa presidente que talvez esteja acontecendo algo de errado. Para que tomem cuidado. Isso não é preocupado em prejudicar ninguém. É preocupado com até a própria integridade dos nobres pares que estão aqui. Porque você sair daqui e daí, talvez, daqui a um ano ou dois anos, você sofrer uma ação pública, talvez de um bloqueio de bens da sua família, ou o seu próprio bem. Algo que você conquistou trabalhando, não com a diária que você recebeu. Então, é muito importante que os parlamentares fiquem atentos sobre isso, para não sofrer no futuro. O tanto que, se Deus permitir, quero encerrar a minha legislatura aqui. Não vou retirar nenhuma diária. Quero fazer isso não por desrespeito a nenhum parlamentar, e também com o maior respeito ao cidadão que trabalha 30 dias para ganhar um miserável R$ 1.300, enquanto, talvez, os valores das diárias pedidas e acompanhadas pelos políticos superam muito mais que esses valores. Então, isso é muito triste. Dando continuidade, que é o meu assunto, a minha pauta, sobre a questão da escolha dos diretores nas escolas municipais. Nós temos aqui aproximadamente, aproximadamente não, 18 escolas e creches. Tem o nome das diretoras. Nós devemos, senhoras e senhores, não participar só da época da campanha. Os pais, eu vou orientar os pais, os alunos também, que falem para os seus pais irem votar. Sabe por quê? Para a gente ter uma diretoria de qualidade para os pais acompanharem quem está comandando, está gerenciando aquela escola. Então, como na política também, muitas vezes o cidadão vota e o que acontece? Não lembra, dali dois meses, nem lembra mais para quem ele votou. Como que ele vai reclamar e cobrar de um político? Então, esteja sempre atento, para os pais, sobre a escola que o seu filho estuda. Participe. Dia 25, tenha as eleições para os diretores dessas escolas. E é muito importante a participação. Então, peço, dia 25, vá lá e dê a sua contribuição para esse ato democrático, para a gente poder, para as coisas ficarem cada vez melhores, para você interagir, para você participar participar da escola que o seu filho estuda. Não apenas ir lá e levar ou até deixar ele à disposição para que os professores tomem conta do seu filho. É bom você saber quem está lá tomando conta do seu filho. Não só apenas a escola, mas as pessoas que estão lá dentro. Então, quero, essa daqui é o meu recado. E para finalizar, Vossa Excelência me concede mais um minuto. Vamos falar sobre as entidades. Estou falando aqui da Pestalozzi, diversas outras que existem em nosso município. Falo aqui sobre a Casa da Sopa, falo aqui sobre o Lar São José, sobre a Ágape Viva, o Hospital Assiste Guaíra. Todos sabem que para essas associações, essas entidades se manterem, é um é um maior eles têm que se espernear, vamos falar o português. Tem que se espernear. porque muitas vezes não conseguem nem fazer a folha de pagamento para aquelas pessoas que estão efetivadas ali. Que muitos são colaboradores, muitos fazem por amor. Mas eu digo o grau de contribuição que essas entidades têm no nosso município. Imagine se não existisse, se ficasse tudo a cargo da Prefeitura. Já pensou? O vereador Sérgio aqui, que foi presidente da Ágape, ele assumiu uma responsabilidade na época, que eu me recordo, sobre a questão da fisioterapia. Quantas pessoas foram direcionadas a fazer fisioterapia pelo custo zero na Associação Ágape? Eu digo isso com clareza. Se não fosse isso, teria pessoas até hoje ainda na fila, esperando o serviço público municipal. Então, essa é a importância também, população guairense. a gente tem que pegar e dar valor para o que nós temos aqui na nossa cidade. As associações que são fundamentais para a nossa população. Então, vamos participar, vamos colaborar e vamos ajudar. O Hospital Assiste fez uma festa, foi até um pouco para diversão, mas o principal foi para arrecadar fundos para conseguir manter um hospital. Então, população, vamos ajudar de alguma forma. Vamos ajudar. Esse é o meu pedido. Me desculpem a forma, talvez, de expressar, mas a responsabilidade da população não é só cobrar, tem que participar também. Muito obrigado, um excelente final de tarde, uma excelente semana para todos e que Deus nos abençoe. Obrigado.